Dorme no chuteco um espírito um tu Morte é o demônio, enxofre antemônio Dorme no chuteco um espírito um tu Passa de mil, não passa de dois mil Dorme no chuteco um espírito um tu Passa de mil, não passa de dois mil Mundo imoral e gente amoral Não faz o bem e vive do mal Cristo é moda para os ateus Eu vou-me embora, eu vou-me embora Dorme no chuteco um espírito um tu Passa de mil, não passa de dois mil Dorme no chuteco um espírito um tu Passa de mil, não passa de dois mil Deixa o cabelo e a barba crescer Pensam com isto, Cristo vão ser Mostram nos dedos paz e amor Tudo é mentira, tudo é mentira Dorme no chuteco um espírito um tu Passa de mil, não passa de dois mil Dorme no chuteco um espírito um tu Passa de mil, não passa de dois mil Passa de mil, não passa de dois mil Que? Tchau, tchau.